Música Caí no papo da malandra, levei pra dar um rolé Tô solteiro, tô cremoso, tu sabe como é que é Já cheio de catuaba, mano Fiquei loucão, invadiu o barraco dela e partiu Ela é profissional, sentando não para Sentando não para, sentando não para O bumbum da travadinha e na pista de estrava Ela é profissional, sentando não para Sentando não para, o bumbum da travadinha e na pista de estrava O bumbum da cravatinha na pista de escrava Caí no papo da malandra, levei pra dar um rolê Tô solteiro do cremoso, tu sabe como é que é Já cheio de cato abamã, fiquei louco, invadiu o barraco dela e batiu Ela é profissional, sentando não para O bumbum da cravatinha na pista de escrava Ela é profissional, sentando não para Sentando não para O bumbum da cravatinha na pista de escrava O bumbum da cravatinha na pista de escrava Travou a cravatinha na pista de escrava